Mais um Chá dos Cinco do Ar, estamos aqui todos preparados, mas hoje o assunto é extremamente informativo. Quando a gente fala de transgeneridade, a gente precisa ter muito cuidado e muito esclarecimento, então fica aí que depois da vinheta você vai descobrir tudo isso aí. Estamos de volta, hoje o nosso programa é muito especial. Primeiro pela nossa convidada, Alexandra Braga, que a gente quer agradecer imensamente pela sua presença. Obrigado, Ale. Obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz de tê-la conhecido. Nós conhecemos a Alexandra Braga na Parada Gay de São Paulo de 2015. Na verdade, quem entrevistou ela foi o Renato. Foi um encontro de olhos claros naquele momento. É, ela estava pantera. Eu olhei para ele e falei, gente, que homem é isso. Vou dar atenção, né? Vou dar moral. Só para vocês conhecerem mais da nossa convidada, Alexandra Braga. Primeiro que tem no seu canal do YouTube, que é youtube.com.br, Xanda com X, tá? Porque é Alexandra. Xanda loira com dois As no final. Tem o documentário que foi feito do programa Tabu sobre a questão do relacionamento de uma pessoa, uma mulher transgênero no caos... No caso da... No caos? No caso da Alexandra. No caso da Alexandra. No caso existe. Caos existe, né? Caos existe. É que não se aplica nesse caos dela. É o caos dela. A Alexandra é psicopedagoga, trabalha na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, e ela estava na parada aqui de onça linda, fazendo filas, as pessoas todas querendo tirar foto com ela. Óbvio que nesse momento nós a conhecemos, fizemos amizade, trocamos o WhatsApp e trouxemos ela aqui. É muito importante... Na verdade o chá, né? O chá dos cinco, a gente sempre procura fazer com que ele seja um programa esclarecedor, informativo e que rompa os tabus, né? Que a gente consiga levar naturalidade aos temas, independente de quais sejam. Como eu falei antes da vinheta, nós vamos falar sobre a questão da transgeneridade. Quando a gente fala disso, é impossível negar que existem muitos mitos em torno dessa questão. Mas aí vocês pensem, se existem mitos para nós que a gente não está vivenciando isso, imagina a dificuldade e as complexidades de quem passa pela questão da redesignação sexual. Então, hoje... Sexual... Então hoje a gente vai falar disso, por isso a Alexandra é especialíssima, a gente vai contar um pouco da história. Qualquer coisa você pode dar um pause, vai no canal da Alexandra, assista ao documentário e aí você volta... Impossível não chorar, tá gente? Impossível, eu chorei, Rafa chorou, ele chorou, você chorou? Não, ele não chora, ele tem coração de pedra. E aí... E aí é sensacional. Então você pode, mas dá pausa e aí volta depois para o chá do 5. Primeira coisa que eu quero que o Rafa, que é o nosso La Rouse Cultural, né? Nossa Barça. Rafa Pézia. Nossa Barça Compacta. Eu quero que você fale sobre essa questão do CRS ou da redesignação sexual, como que isso funciona. Vamos lá, gente. O processo transexualizador ou a cirurgia de mudança de sexo, até 97 ela era proibida no Brasil. A partir de 2008 que o SUS começou a fazer. E para obter esse atendimento, os pacientes devem atender alguns requisitos, que é a maioridade, o acompanhamento psicotérpico por pelo menos 2 anos. Deixa eu só fazer uma observação, é a maioridade de 21, não é de 18. De 18 você inicia o processo, que tem essa questão do acompanhamento. Não, é da licença, não. É 18 anos. 18? Isso. Você sendo, a partir do momento que você tem 18 anos, você já está... Sobre processo de tratamento. Possivelmente aí, se você atender todas as exigências, né? Quando se trata de uma mulher ou um homem trans, aí sim você, depois de 2 anos de psicoterapia, você realiza a cirurgia de resignação sexual. E a outra informação, que eu não fazia ideia, é que só a partir de 2013, né? Que a gente foi começar a iniciar o processo, até meio que experimental ainda, de cirurgia do sexo feminino para o masculino, né? Assim, a gente vê como é realmente muito recente essa conquista dos transexuais. Sim, quando se trata dos transexuais, homens, tá? Ainda é uma cirurgia mais delicada, tá? Não fica ainda, visualmente, tão idêntico como nós, né? Mulheres transexuais. Mas o que mais os homens transexuais fazem, né? Para chegar na sua estrutura, ao qual ela pertence, que é um homem retirada do seio, retirada de todos os órgãos reprodutores. E aí, vai tendo um processo de hormonização, e com esse processo, vai aumentando o crituris. Assim, vai ter um pênis, vamos dizer assim, razoavelmente funcional. Essas são as informações básicas para a gente começar a entender um pouco o que é isso, assim, hoje, essa conversa de hoje. Existe uma questão, eu vou falar, primeiro eu vou falar, assim, por mim, especificamente, vocês se manifestem, meninos, e você pode brigar comigo se eu estiver errado. É que, assim, antes existe a questão pessoal, vou falar por mim. Eu, Thiago, homossexual, cisgênero, eu sempre tive uma dificuldade de compreender como funcionava isso. Quando eu comecei a pesquisar, e isso com todo respeito, tá, gente? É só para estender tudo. Quando eu comecei a pesquisar, que eu fui ver que essa questão da auto-percepção, de reconhecimento com relação à sexualidade, ela sempre esteve ali. Não é de repente, tipo, ai, pera, eu acho que eu sou mulher. Não é acho. É simplesmente você, é isso, né? Desde sempre você se identifica no outro gênero. Sim, é, olha, após eu ter feito a resignação sexual, foi um fato muito interessante. Todos nós sabemos que tem XX, XY, ok? Que determina o... O como somos, né? Então, aí eu fui fazer os exames, para aí a mudança de nome e de sexo na minha certidão de nascimento. Eu tive que fazer, surpresa minha, adivinha o que deu? Deu XX? XX. Gente. E a que me facilitou, que hoje eu sou legalmente, tá, Alexandra Adriana Braga de Vasconcelos, do sexo feminino. Então, me facilitou muito. Aí foi minha surpresa. Então, é... Pegando o gancho da sua fala, eu digo para você, realmente, o que acontece hoje, gente, é o modismo. Em aonde você deixou o cabelo crescer, colocou um peito de silicone e uma bunda, eu sou transexual. Eu tenho casos de travestis que se operam e depois volta tudo para trás. Retiram o seio, cortam o cabelo, mas não tem mais o pênis de volta. Nossa. Sabe, hoje a facilidade fora do nosso país de fazer a resignação é tanta. Você tem dinheiro, você opera hoje mesmo, se você quiser. Então, aí a pessoa deixa de ter o acompanhamento, ao qual eu acho muito importante. Foi muito importante na minha vida esse acompanhamento. Que eu descobri, agora, né, operada, que antes eu viajava na Batatia, antes da resignação. Eu achava que a vagina iria fazer meu mundo ser cor-de-rosa. E a vagina não faz mundo de ninguém cor-de-rosa. Não paga a dívida, vagina, não, vagina, você não ganha na lote porque você fez uma vagina. Então, eu tinha para mim que a vagina era a solução dos meus problemas. Não, a vagina para mim é eu e ela, minha cabeça e ela, meu coração, minha alma. Então, vamos dizer, eu uni o meu corpo à minha genitália. Então, hoje eu vivo bem, hoje eu tenho o prazer de me olhar no espelho nua, hoje eu tenho o prazer de me relacionar com o meu esposo. Então, hoje, para mim, que tive todo esse processo, tive que aguentar 10 anos de luta para conseguir, que eu não tinha o dinheiro na época para pagar fora, e aguentei, eu aprendi. Então, assim, não é porque você tem dinheiro e você pode pagar uma cirurgia dessa, que você vai ser completa. Primeiro, vai se tratar, vai entender você como ser humano. Não ache que isso é ir comer no mercado e comprar um quilo de carne. Não. É uma decisão muito séria. Tirar um quilo de carne, no caso. É. No caso, você vai lá e tira um quilo de carne. É uma decisão muito séria. Sim. E para quem for tomar essa decisão, eu, como mulher transexual, hoje realizada completa, eu digo, cuidado, procuro um profissional na área de psicologia, psicoterapia, e vai buscar o teu, para você ter certeza. Porque hoje é tão fácil dizer, eu sou transexual, eu quero cirurgia, eu tenho dinheiro, eu vou pagar, e faz fora, e tem casos que dá dó. Sim. Isso que eu ia te perguntar, que eu tinha essa dúvida, e quando a gente foi falar sobre o tema, eu até discutir com os meninos. Existe algum tipo de... Se é uma situação chata, por exemplo, para você, que foi lá, que operou, que fez acompanhamento, que esperou todo esse tempo, que realmente passou por um processo longo, demorado, até chegar à fase feminina final, e você diz, ah, eu sou trans completa, do que ter alguém que, só porque se acha trans, igual você falou, colocou um peitinho, né, deu duas quicadas, já está achando, né, que, ah, agora eu sou trans, entendeu? Porque tem muito... Isso é muito discutido, né? Sim, sim, sim. Ah, a gente tem chama de trans, quem quiser ser trans, entendeu? Exatamente. Sim, né, eu vou me chamar de rico, gente, e a vida está resolvida. Exatamente. Nem tanto, voltando ao comodismo, e é mais bonitinho, hoje. Vamos dizer, mídia falando, na mídia hoje se coloca a trans como uma mulher que nasceu no corpo errado, e é muito mostrado isso. Então, isso está vinculando, hoje isso está circulando muito na mídia. O apelo emocional é maior nesse caso. Exatamente, aceitação, aceitação. Exatamente, hoje, nos Estados Unidos, tem crianças já se identificando como transexual, que coisa maravilhosa. Tem que, a filha dela, ó, filha de Angelina. Exatamente, isso, então, para você ver como está, o quanto isso está sendo falado, então, meu respeito para as travestis. Eu acho que eu sou fruto delas também. Elas merecem o respeito, elas merecem toda a dignidade. Mas, aí, elas têm a oportunidade de vir para a frente de uma câmera e falar assim, ai, gente, não, não vou me operar, não. Eu sou transexual, mas não vou me operar, não, porque eu estou sabendo que quem opera não goza mais. Poxa, isso é uma declaração para fazer? Não, não. Melhor ficar. Definitivamente. Poxa, se, olha, uma verdadeira, tá? Um verdadeiro trans, não mede consequências para adequar o teu corpo à tua mente. Se eu não tivesse realmente o orgasmo mais, eu iria aprender a conviver com isso, porque, de alguma maneira, eu ia estar em paz comigo mesma. Sim. O quanto o órgão genital masculino me trazia repúdio, me trazia dor, é uma coisa assim, não dá para explicar. O quanto você se olhar no espelho e você não se identificar. Pensa, você pode colocar a roupa melhor, mais cara, a maquiagem mais cara, o cabelo mais lindo, mas você não se identifica. Então, a vagina, ela não vem só para o uso sexual. Sim. Vem para o meu bem espiritual. Ela legitima, né? É por isso que se chama readequação ou redesignação. Ela vai realmente... Fala bonito, gostei. Fala. É bonito, né? Menino bonito, educado. Ela vai realmente adequar o indivíduo ao gênero ao qual ele se identifica. A Alexandra é uma mulher trans. Ela nasceu biologicamente um menino, só que psicologicamente ela nunca se identificou com um menino e fez a redesignação de gênero. Hoje ela é uma mulher heterossexual, ok? E aí existem os homens que nasceram mulheres. Não, não é o caso do Rafa. Mas existem... Você vê que o Rafa parece uma sapatinha, não parece? Eu coloco um adendo só, tá? Vamos dizer, uma menina nasceu menina, mas com orientação sexual masculina. Eu nasci um menino biológico, mas com orientação sexual feminina. Exato. Exato. E ainda dentro dessa designação existem a questão do comportamento sexual. São heterossexuais, homossexuais. Exemplo, a Caitlyn Jenner. Ela é uma mulher. Ela sempre se identificou, é transgênero, mas... É o padrasto das Kardashians. É o padrasto das Kardashians. Mas ela gosta de mulheres. Então, ela é uma mulher trans homossexual. Sim, sim. Eu já vi alguns documentários sobre essa questão de sexualidade de modo geral. E teve um, em particular, que eram, assim, uns meninos de 13 anos, de algum lugar lá pelo Oriente Médio, que começaram a cortar por conta própria, Eu tenho um caso desse. Os sacos crotáveis. Tipo, chegava lá, Oi, gente, tem uma tesoura aí, alguém, álcool, alguém tem... Não, é complicado, é complicado. E aí, a pessoa, naturalmente, sofreu absurdo, porque são uma monstronizadeira. Eu tentei. Eu tive três tentativas de suicídio, né? Por conta de tudo isso. Não, tentei. Uma eu tentei cortar. Mas, ainda bem, eu não consegui. Por quê? Olha, aí eu vou voltar na questão de quanto é importante a psicoterapia. Sim. O quanto é importante. Eu não lavava o meu órgão genital. Aquilo, ai, é uma coisa bem nojenta, mas vocês sabem do que eu estou falando. Se você não lava toda aquela região, fica criando uma crostra. E eu era assim. Então, o importante que foi todo esse processo pra mim, e de o meu médico me sentar assim e falar, Alexandra, senta aqui. Alexandra, se você não cuidar dele hoje, você não vai ter uma vagina funcional no futuro. Isso. Alexandra, se você não tiver esse procedimento, você não vai ser feliz no futuro. Não adianta você querer se cortar, se mutilar, não adianta você fazer nada disso. Porque, baseado nele... Vai ser preciso aquele tecido... Vocês sabem, a única coisa que não é usado na cirurgia são os testículos. Depende, isso que dá um brinco lindo. A única coisa que não é usada é isso. O resto é tudo utilizado pra cirurgia. Então, tudo aquilo eu fui aprendendo que... Com ajuda profissional. Oi, eu tenho uma amiga que ela guardou no vidro. Não jura? Nossa senhora. Eu fui na casa dela, ela falou, olha meus testículos. Não, gente... Guardou? Eu, meu Deus do céu. Eu daria uma ideia pra ela. Eu disse assim, olha, coloca... Manda petrificar, coloca no vidrinho e chama a sua empregada. Fumana! Mas, é bom conscientizar isso. Procure o Hospital das Clínicas, pra mim é referência. Não tem, foi lá. Hoje lá tem os antigos, que hoje já tá fazendo um processo com crianças, já que já se identifica como transexual. Então, o Hospital das Clínicas lá, eles vão te indicar tudo, hormonização. Eles vão te acolher. Lá tem o dia cirúrgico hoje. Lá tá lotado. Vão fazer até você ter certeza se é isso que você quer. Sim. Lá eles acabam com o seu psicológico. Eu saio de lá, vou matar esse povo. Mas hoje eu agradeço a eles. Até que ponto é importante o rótulo? Tipo, tem que se rotular? Ah, eu sou trans, eu sou... Eu digo hoje. Hoje, na minha sede de nascimento, não tá. Alexandra Adeliana Braga de Vasconcelos, transexual, mulher. Não. Hoje, eu sou uma mulher. Por que que eu faço questão de falar, eu sou uma mulher transexual? Porque eu sou. Eu posso ter uma vida hoje normal. Eu sou uma mulher hoje, legalmente eu sou uma mulher. Mas, o quanto mais precisamos de informar? O quanto mais precisamos deixar claro, gente, não é assim. A cirurgia não é brinquedo. Não é uma coisa, ah, vou fazer amanhã, se eu não quiser, eu vou de novo ser quem eu era. Não é assim. Você pode destruir a tua vida. Pode. Se você for por opiniões alheias, por a mídia muitas vezes, que não sabe tratar sobre o assunto. Não sabe nem significar, né? Mas, só sabe levar lá, na televisão, aquelas que se diz trans, pra ficar assim na câmera. Então, eu sou mulher. Olha aí, eu sou mulher. Só fala isso. Não tem conteúdo nenhum pra falar, conscientizar, educar e mostrar que, gente, isso não é brincadeira. Isso não é como ir lá no açougue e comprar um quilo de carne. Então, as pessoas têm que saber. E não ficar da pinta na câmera. Da pinta na câmera é bonita, é gostoso. Eu adoro. Você sabe. Mas, a minha voz é conscientizar. É falar que busque um processo. Eu vou dizer rapidamente sobre mim. Minha infância. Minha infância com cinco anos, eu comecei a me achar diferente. Me achar diferente porque eu não gostava do mundo masculino. Tudo que me levava ao mundo masculino e minha família lá. Não, vai lá, ó carrinho. Toma a bola. Vai lá, ó peão. Não, não era isso. Eu posso fazer um parênteses. Faça. Essa questão da criança, que a Alexandra tá falando, que ela não se identificava com o mundo masculino. E não tem nada a ver com questão sexual. Ok? Criança não é sexualizada. Não, não, não. Dizia maneira nenhuma. É o que eles dizem, os psicólogos dizem que é a disforia de gênero. A criança não se identifica com o corpo que ela tem. Na verdade, ela não entende muito bem aquilo. Não entendo. Eu não entendia nada. Mas aquele mundo masculino não me identificava. E não tinha conotação nenhuma sexual. Você entendia que não gostava, né? Não, eu entendi. Não, a minha mãe, um carrinho. Carrinho, eu não quero um carrinho. E aí, daqui a pouco, minha mãe me pegava, eu tava com a toalha de banho na cabeça. Falando, rapunzel. Aí, daqui a pouco, eu tava de saiote. Daqui a pouco, eu tava. E assim, minha mãe, eu, que é uma coisa errada. Pra ter uma coisa errada, mas ninguém, na época, te conseguia me ajudar. Ela tinha uma coisa errada? Ah, isso é viado. Ó, leve isso pra igreja. Tá. Vamos exercitar esse demônio que tá na vida dessa criança. E, poxa, eu precisava de ajuda, na época. Então, como não tinha informação, e hoje nós temos informação. Olha o quanto vocês atingem de famílias que vão pensar, vão rever, vão olhar pro teu filho do lado e falar Amor, vamos levar esse filho na sua das clínicas ou a algum lugar, algum psicólogo, pra ver o que tá acontecendo. Pra nós se conscientizar e não julgar, não condenar e não achar que a criança tá com o espírito ruim no corpo. Eu sofri isso. Eu fui descobrindo sozinha. E usando batom, tudo escondido. E quando me colocavam, me forçavam. Não, seu mundo é esse, ó. De homem, você é homem. Acabava com, 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 comigo. Acabava com, com os meus sonhos. E eu não podia, eu não tinha voz pra falar. Não, mãe, eu não sou. E hoje você vê criança dizendo, eu sou transexual. E a lei, foi legal. Eu acho rico isso. Foi legal você falar dessa coisa da destruição da família. Da destruição do corpo por conta da cirurgia, né, impensada. E a gente une isso com um gancho de, do quanto a família pesa numa decisão como essa. Por quê? Eu assisti um documentário que, se eu não me engano, o título é Os piores lugares do mundo pra ser gay. E o que acontece... Estado Islâmico. Isso, é. É por ali, pela região do petróleo. É, o que acontece... É proibido ser gay, acho que Irã, Iraque, por ali, no Oriente Médio. E aí, os caras são gays, vivem escondidos, tá? Só que eles têm duas alternativas. Eles podem fazer, né, a opção... Vou usar um termo coloquial, que é mudança de sexo, aqui, pra todo mundo entender. Eles podem mudar de sexo, sim. E o Estado dá todos os direitos pra eles. Tá aqui, ó. Tó, carteirinha, documentação, tudo. Porém, esqueça pai e mãe. E esqueça num nível... Tipo, não é esquecer, olhar na rua, não. É ser desprezado pra sempre, esquecer a família. Você veio de chocadeira. É, exatamente. Então, pensa que muita gente que fez a cirurgia, porque tava cansado de viver escondido e realmente preferiu a si do que a família, hoje vive arrependido. Tem inúmeros depoimentos de gente que se arrependeu, porque é aquilo, né? A realidade vem e te dá aquele tapão na cara, né? Eu só queria voltar uma coisa que você disse, e é o que eu fiquei... Não vou chorar aqui, Cris. Fiquei bem emocionado no vídeo, quando você comentou. Minha vida hoje, eu poderia estar só me nomeando como uma mulher. E você escolheu... Não, eu escolho sim dizer que eu sou uma mulher trans. Sim. Então, eu venho aqui hoje, na verdade, te agradecer. Porque, com relação... Eu recebo, às vezes, os e-mails com relação à minha sorologia. Tipo, olha como você é corajoso. Eu nunca levo isso de, tipo... Corajoso é uma questão tão natural do, tipo... Eu quero colaborar com o que eu puder. Sim, sem dúvida. Só que quando eu recebo e-mails nesse sentido, me faz muito bem. Então, eu queria passar isso pra você hoje. Dizer assim, muito obrigado. Porque... É a oportunidade que a gente tá tendo aqui. Hoje, assim, pra quem tá aí, a gente tem uma plateia enorme. E... E as pessoas tão tendo essa oportunidade de... Olha aquele convite também, gente. Olha que babado. Maravilhoso. Meu marido chegou. Então, assim, obrigado mesmo. Porque essa escolha de se expor é quando a gente deixa de pensar... Só nas opções que a gente tem. No individual e começa a pensar no coletivo. Porque, pra mim, era muito bom agora eu me esconder. Tô linda, maravilhosa. Ir com meu maridinho ali, adotar meu filhinho e ter uma vida... Mas, peraí. Quantas pessoas ainda precisam da minha fala? Quantas pessoas... Não só da minha. De muitas aí, militantes que nós temos aqui em São Paulo. Quantas... Então, se eu tenho essa oportunidade, se as portas foram abertas pra mim, eu vou sim continuar falando o quanto é difícil, o quanto é dolorido, o quanto uma transexual sofre pra chegar num ponto final que é a resignação. Então, e não é uma brincadeira. Não é hoje eu vou lá, fiz da cabra de loira, amanhã eu vou ficar preta, vou pintar de preto de novo. Não é isso, gente. Não tem. Uma coisa que foi mencionada, enquanto você tava contando a sua história, principalmente da parte da sua infância, existe uma coisa muito importante que hoje em dia é colocado como uma ideologia de gênero, né? Isso não existe, não é ideologia. Isso é um fato. Existem seres humanos que eles não se encontram no corpo adequado ao que eles se reconhecem, e aí existe todo o processo psicológico necessário pra essa readequação. Toda a informação que a gente passa aqui, com a felicíssima presença da Alexandra, a gente pode conseguir alcançar pessoas que são trans, ou que não, que são travestis ou homossexuais, não sei. A questão é a informação. Se você está sozinho, se você não tem família, se você foi abandonado, largado ou largada, enfim, procure ajuda. Me procurem. Procurem. Não, só fazendo um adendo, o que instiga a gente até a fazer o chá é a soberba intelectual das pessoas. As pessoas acham que sabem de tudo. Então, ah, não, eu sei, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Não, gente, a gente nunca sabe demais. Procurar informação é o mínimo que a gente tem que fazer. Num caso desses, então, porque é o que ela diz, é uma reversão que não tem volta, a pessoa não vai voltar. Sobre essa questão que eu tava mencionando da ideologia de gênero que não existe, isso é uma ideologia totalitária, que só a religião fundamentalista tenta pregar pra você que é só macho, só fêmea e só menino com azul, menina com rosa, menina brinca com boneca, menina com carrinho. Imagina, cadê a pluralidade nisso? Imagina, nós somos tão plural e somos tão diferentes. E ainda bem, porque seria muito chato o mundo com todo mundo ali. Não, 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 não é isso que é o gostoso de viver da vida, essa diferença, essa alegria que trazem as drags, que trazem as travestis, que traz todos nós os héteros. E o importante é cada um viver da tua maneira, ser respeitado, porque é o que eu costumo dizer. Ninguém precisa me aceitar, não gosta de mim, atravessa a rua, mas me respeita, que eu não sou obrigada. Não me aceita, só aplauda. Isso aí. Não me aceite, só... Mas você tava me apertando, você quer falar alguma coisa? Você ia acabar o programa. Ai, então tinha... Eu tava acabando o programa. Eu tô aqui, gente, sentindo. Diretor, tô aqui, passando a mão, alisando. Eu tava achando que era fixo, ou mentira. Vai rolar a batidão de cabelo. Então, já deixo claro pra todo mundo e pro diretor que tá assistindo, que eu tava assim, encerrando o programa. Eu não podia tirar mais cinco horas pra tu falando, que eu adoro. Então, gente, a Alexandra falou tudo. É respeito. Sim. Informação. Informação, informe-se. Muito, informa. É a velha história do tipo, que com a campanha que o Rafa fez com relação ao HIV, se informação, ou se preconceito é uma doença, então a informação deve ser a cura. É, arrasou. Eu copiei da campanha dele. Parabéns, Rafa, arrasou. Gostei. Então, eu quero agradecer de novo, Alexandra, pela sua presença. Eu fiquei muito feliz. Posso ter triper agora? Pode. A gente vai colocar uma mão na minha. Se você escolheu assistir o chá antes, agora, então, você termina de assistir o chá, assista o documentário, que a Alexandra fez parte. Alexandra, no documentário, mostra hoje, atual, marido dela, o Alex Schiesler, que chegou depois. Beijo pro Alex. É, documentário incrível. Informe-se mais a respeito, pra que você possa, ao menos, respeitar o ser humano. Se você não quer se informar, pra entender mais, que tomo um abra-boca também. Exatamente. E importante a dizer, bom, primeiramente, deixa eu agradecer vocês. Chá dos cinco, é um prazer. Adorei quando eu vi que você era vivinha. Estou em casa, meu bem. Estamos nos robóticos juntos e misturados. Então, eu fiquei mais feliz ainda. Obrigada, produção, câmeras. Obrigada a vocês quatro. Só posso desejar muito sucesso mais pra vocês. Precisar, nós estamos aí. Quero já informar, você que tá sofrendo, você que tá passando por questões transfóbicas, homofóbicas, LGBTfóbicas. Vamos deixar assim, né? Pronto, amei. Então, é, você, hoje, você tem ajuda, você tem uma militância, você tem pessoas que estão lutando por você. Então, se qualquer coisa também, me procura lá. Eu sou do Fórum LGBT Mugiano. Eu sou também do ONG ABCDS de Santo André. Nós estamos juntos lutando, militando. E pai, mãe aí que tá estranhando o comportamento dos teus filhos, não julgue, ajude, observe, vá se informar. E muitas vezes, vocês, pais, precisam mais de ajuda do que os seus filhos. Tá? Maravilhoso. Não há outra forma de encerrar. A gente vai deixar. Aproveita aqui embaixo, você se inscreve no canal do Chá dos Cinco no YouTube. E na bio, na descrição do programa, tem aqui todos os contatos da Alexandra. Os links, face, página, pra que você possa buscar justamente a ajuda que ela, com o nosso apoio, está estendendo pra todos os que precisam. Exato. Gente, muito obrigado novamente. Boa noite a todos. Obrigado aos nossos quígitos charmosos que vieram aqui hoje. Beijos, 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 beijos. Beijo, 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 beijo. Dá tempo? Quem começa? Não dá tempo de beijo. Não dá tempo? Não dá tempo? A gente manda beijo semana que vem. Beijo, família. Beijo, amor. Te amo. Tchau. Beijo, fica com a gente. Beijo, gente. Estamos aqui de volta. Eu não tenho... Só um relogiar. Horror, horror, story, freak show, eu seria mulher barbada. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Ele tem, não, ele tem. Não desenvolveu, mas tem. Que horror, gente. Olha só. Vou ter que resolver isso. Estiga a calça pra mostrar volume.